Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Marcio Oliver aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Play Android. Hoje eu quero mostrar para vocês um novo recurso que vai chegar muito, mas muito em breve para o WhatsApp, que ainda está sendo testado. O portal WA Beta Info, que é especialista em divulgar novos recursos, desvendou esse recurso que eu vou mostrar para você, que é esse editor de texto que está para chegar para o Android. Novíssimo! Como vocês podem ver, tem várias funcionalidades aqui e eu vou apresentá-las para vocês. Olha só, esse editor de texto foi descoberto, descompilado através de uma versão WhatsApp Beta para o iOS, mas também, é claro, já está sendo desenvolvido para o sistema Android. Quando chegar a versão final, estarei aqui para mostrar para vocês. Como vocês podem ver nesta captura de tela aí, o recurso principal permitirá que você alterne facilmente entre diversas fontes, fontes diferentes, tocando em uma das opções. Elas vão ficar cravadas ali, facilitando com essa nova interface que seja possível você selecionar a fonte de forma rápida. E também será possível alternar também o alinhamento do texto para a esquerda, para o centro, para a direita, dando a você mais controle sobre a formatação de textos em imagens, ficar mais acessível. Também em vídeos e gifs, você pode fazer essas alterações de texto. Além disso, você também poderá alterar a cor de fundo de texto. Esse recurso facilitará a diferenciação de textos importantes dos demais. E sobre essas novas fontes que vocês estão vendo aí, elas estarão disponíveis quando o editor de texto for renovado e for lançado por alguns testadores betas no futuro. Como vocês podem observar, nós temos ali as fontes Calistoga, Corier Prime, Damion, Exxon 2 e Morning Breeze. Essas são as fontes disponíveis que nós conseguimos verificar aqui. Então, essa é a notícia de hoje. Quero saber de você que está do outro lado da telinha aí. O que você achou deste editor de textos para o WhatsApp? Você vai gostar desse novo recurso? Brothers, eu acho que o WhatsApp está cada vez ficando melhor. Muitas pessoas falam que o WhatsApp é pior do que o Telegram. Ah, já tem no Telegram essa função. Agora que chegou para o WhatsApp, a gente sempre vai escutar isso, pois é verdade. Mas existe uma coisa que o Telegram não tem que o WhatsApp ter, que é a popularidade, pessoal. Todo mundo usa o WhatsApp. O WhatsApp é um dos aplicativos mais baixados do mundo, né? Do mundo. É um aplicativo muito popular. Em questão de popularidade, ele está muito, mas muito à frente do Telegram. Em recursos, talvez possa ser que não esteja, mas em popularidade, que é o principal foco para os desenvolvedores de aplicativo. Quando você vai desenvolver, por exemplo, você é um desenvolvedor de aplicativo. O que você prefere? Seu aplicativo tem vários recursos inusitados, ou que seu aplicativo seja o mais baixado do mundo, o mais popular do mundo. O que você desejaria para o seu app? Pensa aí, né? Diz para mim lá nos comentários que eu quero saber, tá bem? Bom, estou indo nessa, pessoal. Essa é a informação de hoje. Espero que tenha gostado. E amanhã, 19h30, claro, estarei aqui de volta trazendo mais vídeos para vocês, com mais dicas, notícias, novidades para o seu smartphone Android, beleza? Outro recadinho rapidinho para vocês. Shorts, pessoal, tem shorts vídeo curto com dicas sensacionais para vocês curtirem. Dá uma verificada nos shorts aqui do canal Play Android. Você vai passando ali, é rapidinho, dica rápida para o seu Android, dica que você vai ficar informado e antenado, na verdade, né? Então dá uma conferida lá nos nossos vídeos curtos que estão demais, altas dicas para você que gosta de tecnologia. Estou indo nessa agora, fique com Deus, amanhã estarei de volta aqui trazendo mais vídeos para você. Fique com Deus! Até amanhã! Valeu!